Olha, presta atenção aqui, momentos depois do assassinato que a gente acabou de mostrar aqui na reportagem, um adolescente de 17 anos, ele foi apreendido, suspeito de cometer o ato análogo ao homicídio. De acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram agredidos fisicamente no local da apreensão. Deixa eu chamar o Miguel, o Miguel vai detalhar isso. Miguel, você vai falar com base no boletim de ocorrência que é o documento público, né? Que os militares têm fé pública pra registrar aquilo lá. Você vai falar com base no boletim de ocorrência? Vou esperar você falar, porque esse trem já está repercutindo na rede social. O que se sabe até agora, hein, Miguel? Pois bem, Nico, a polícia chegou até ao adolescente de 17 anos após informações de algumas pessoas e também após colher imagens de câmeras de segurança que comprovaram a participação do menor neste assassinato lá no bairro Conquista. No entanto, a polícia continuou com os trabalhos e recebeu informações de que o menor estava em um conjunto residencial no bairro Vila dos Montes. Uma equipe policial foi pra lá, foi até o bloco citado e conversou com o adolescente. Ele deu a versão dele. Segundo o boletim de ocorrência, ele narrou que estava o tempo todo em casa, mas ele foi confrontado com as provas que a polícia tinha. No momento da apreensão, conforme o documento policial, algumas pessoas, alguns familiares do menor começaram a agredir os policiais. Mesmo assim, todos os procedimentos foram tomados e o menor foi encaminhado para a delegacia de polícia civil aqui de governador Valadares. Então, a agressão aos policiais, conforme o boletim, ocorreu no momento da apreensão do menor de 17 anos. E por meio de nota, a corporação informou que este caso está sendo investigado e que outras informações só serão repassadas de acordo com o avançar das apurações. E na rede social, Miguel, imagens aí, né, hoje todo mundo liga o celular e passa a filmar essa movimentação. É claro que a corrigedoria da polícia, né, abre um procedimento administrativo chamado PAD, né, e aí tem uma investigação interna para saber sobre a ação dos policiais. E essa equipe aí é que vai definir, né, obrigado, viu, Miguel, e essa equipe é que vai definir o que aconteceu, se houve acesso ou não. Eu sei que o trabalho da polícia foi feito na captura desse suspeito do crime. Agora, também a gente precisa ter muito cuidado a respeito de como a gente recebe a presença policial, né, porque os policiais, eles têm que seguir um protocolo. Por isso que eu estou falando aqui da investigação interna, administrativa, porque se tiver algum excesso, o policial vai responder por ele, né. Quando tiver algum excesso. Se não tiver, toca a vida, é normal. Então, não adianta, assim, ficar desesperado que tem, a turma é investigada também, né. Vamos torcer para que tenha sido tudo dentro da legalidade, né. O fato é que a gente está falando do homicídio e de um suspeito que foi capturado o quanto antes, né. É, vamos acompanhar o desdobramento disso aí, viu, Miguel. O fato é que a gente está falando do homicídio. O fato é que a gente está falando do homicídio.